Fala galerinha do YouTube, Ladies Fardas, Lordes Fardas, de volta aqui com vocês no Comis Alive. Hoje eu não tô muito satisfeito, começando do lado de um pilado aqui, não tem vergonha não é? Sem vergonha. Jamais. Sem vergonha. Sem vergonha. E engraçado que ele deixa a mochila na bunda, né? Pra tampar. Pra tampar, pegando um pouquinho, viu? Ih, tem um negão atrás de tu, viu? O que dá um cruzamento de um blaze e de uma vaca? De uma vaca. Dá uma blaze, dá uma blevaca. É uma blaze vaca. É uma blaze vaca. Blaze vaca. É, dá um boi tatá, né? Não é? É boi tatá, né? Bom, galera, hoje o vídeo vai ser um vídeo mais, assim, digamos, explicativo sobre as últimas coisas que estavam acontecendo aqui no último episódio, né? Teu casamento, foi um casamento animado, né? Digamos assim. Tiveram convidados, não convidados. E muita gente comentou bastante coisa lá, né? Entre as coisas que o pessoal comentou, a principal foi que o coisa ruim lá era a invocação do mod Custom NPC. Então, o que que eu fiz hoje, galera, pra vocês entrarem, o que que vocês tiveram que fazer? Tirar o custom. Tirar o custom. É o custom. Então, eu removi o custom, até porque, assim, os NPCs que tinham... Para de jogar essas coisas, menino, ó. Capita. Os NPCs que tinham, não é... Menino, vou jogar aí na sua cabeça. Chato. Os NPCs que a gente tinha aqui não eram tantos, aí, digamos que não foi tão necessário. E a gente vai fazer o teste. Se não acontecer mais nada, beleza, era o custom. Se acontecer, então não era o custom. E a gente bota ele de volta. Mas, por enquanto, vai ficar sem o custo. Agora, uma coisa que a gente sabe o que que aconteceu foi o som, né, Lógico? Aquele dia a gente descobriu o que que aconteceu. Sim, a gente descobriu qual foi o porquê do som. Os meninos, eles estavam... Para, Paulo! Capita. Ai. Sei não, viu? Eu posso bater nele, gente. Eu não vai. Não, 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 tá bom. Deixa eu falar. Deixa eu explicar pro pessoal de onde veio o som. Os meninos estavam brincando de se transformar, não foi? Em... Qual o nome? Em... Dinossauros e animais. É. E tem um dinossauro lá que o Biel se transformou, só que eu acho que ele não sabia. Que tem uma música, aperta aí, ó. É F12. É o... É o Placiosauro, galera. Vai no... Cadê, ó? Fóssil... Esse aqui, ó. Placiosauro. Pode enrolar, mas não sei que vai dar música. Eita, mas eu desativei a minha música. Desativou. Deixa eu ativar aqui de novo opções. Ó, você vai ter que ativar. Vai ter que transformar em outro. Vai ter que transformar de novo nele, entendeu? É. Tá, aumentei o som de novo, que eu tinha desativado o meu som. Transforma em outro, agora. Vou transformar em qualquer um aqui. Vixi, eu tô dentro do chão, viu? Que horror. É, porque aí tu é barbureto. Caramba, isso aqui é bom pra bugar o chão, pra ver não ter minério, viu? Ô, sabe como é que tu vê normal, Fofinha? Olha, o que é. Aperta, aperta, tipo, F12. Tá vendo do lado direito ali, ó, tem point... É, point on view. Ah. Bota em não, que você vai ver... Ah, tá, eu vejo em... É, é como se fosse um... Um, você normal, entendeu? Ok. Tá, mas eu quero ver eu aqui. Então, vamos lá de novo. Ah, Preciosauro, aqui. Ué, eu acho que é porque eu tinha desativado, pra mim não tá dando a musiquinha. Mas pra mim tá. Pra mim não. Tenta botar pro humano e depois clicar lá, Fofinha. É porque eu esqueci de ativar, galera. Eu tava com o troço desativado, mas é aqui. É esse bicho aqui que todo mundo tá, que toca a musiquinha. A gente já confirmou, não foi, Mir? Sim. É porque eu... É. Não sei o que aconteceu da lei. Mas eu acho que é porque tá desativado antes. Aí a música não tem nada a ver, assim, com o Herobrine. É só uma música do mod, realmente, dos dinossauros. Caso alguém tenha o pack aí, ou tenha os dois mods juntos, galera, pode testar que realmente vai tocar a música, tá? Sim. Deixa eu botar play. Eu acho que é porque eu teria que relogar, Lodge, pra desbugar. Tenta de novo, só clicar agora. Aperta F12, clica no meio, no meio, na caixinha. Não fica passando pro lado. Clica na caixinha. Gente, eu sei como fazer, gente. Eu sei como fazer. Aí vai lá embaixo. Ó, para, Leite. Deixa a música ativada que eu vou tentar, tá? Ah. Tá a música e bloco de música ativada, Fofinha? Sim. Tá. É bloco de música. Não, não é esse daí, não, Paulo. Não é esse daí, não. Pra mim, tá tocando uma música. É essa mesmo. Ah, pra mim não trocou porque eu trocou... Ah, mas eu tocou esse daí? O teu tocou esse foi pra mim, trocou da outra vez o play cell sound. Será que muda, às vezes? É, foi essa mesmo que tocou. Foi essa música mesmo. Mas é do mod, galera. É do mod do... Fóssil. Do fóssil é arqueólogia, a música. Não tem nada a ver com... O que? Fó... Fó... Tinha crachado. Gente, eu tô com medo. Tira isso aí, Paulo. Essa música é chata. Tira, Paulo. Tira o bloco de música, Fofinha, agora. É, eu tenho que desativar aqui, opções, music, som, bloco de música, pronto, tá resolvido. Eu vou ver. Hã? É... Tá. O que foi? Ele me devolveu a roupa de... Eita. Tuxedo. Paulo. Gente, o Paulo morreu. Ele me devolveu a música de Tuxedo. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Vocês têm mapa? Vocês têm mapa? Minimapa? Gente, vocês têm minimapa? Não. 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 Ô, Leite, você tem minimapa? Não tenho. O Roberto não tá, me dá TP, me dá TP. Olha no minimapa, olha no minimapa. Ele desapareceu. Apareceu. Como assim, cadê ele? Onde ele tá, gente? Tinha no minimapa, tinha no minimapa. E onde ele tava, Lorde? Ali, eu acho pra cá. A ponta, que é melhor. Ué. Ali, ó. Vamos lá. Eu não vou, não. Vamos ver. Ah, ok. E quando a gente tenta dar TP, e fala que o player não existe. Mas não existe. É. O quê? Vai lá, vai. Existe. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu tô aqui. Eu tô com a, pode ir. Eu tô aqui. Eu te protégio. Cadê tu? Se eu matar alguém aí, não, é culpa minha, viu? What the fuck, cara? Mano, essa música é uma falta aqui. Pra mim, tá uma musiquinha muito insana. Como assim? Não, é do dinossauro. Eu tirei a musiquinha. Mas ele tá tocando pra vocês. Pra mim, tá muito... Ela não para, Loh. Mas daqui a pouco, para. O quê? O que apareceu no chat? Not that. Tá duplendo maski no chão, vocês tão vendo? Ah, é o Paulo que tá jogando essa chave. Não, calma. Deixa eu ler isso. Pera. Nothing that you do... Ah, nada que você fazer vai conseguir me parar. Gente, alguém falou isso. Você me abraça, Lady. É isso que ele faz. Tipo assim, é... Nada que você tente fazer pra me parar vai conseguir me matar. Aham. Tem alguém brincando? Tá em inglês, Lady. Sim, daí. Eu não sei. Sem inglês, não. Quem sabe inglês aqui, né, amor? Além do Paulo que tá junto com a gente. Ah, Romero. Eu lembrei. Não, mas é a letra da música lá. Aquela musiquinha aqui do outro comisário anterior que aparecia. Mas tipo, escrevem alguma coisa no chat aí vocês. Mas essas coisas só aparecem com o molde do Herobrado. Tá vendo? Aparece o Word, a tua profissão, teu nome e... Só que tem um porém. Antes de a gente entrar no servidor, as únicas redes que eu tô hosteando isso aqui via Ramache, que eu deixei ou no Ramache, foi a Mi, o Paulo, o Giz, o Pleia, o Biel, que tá trabalhando. O Biel... Eita, porra. Que isso? Pleia, vem pra cá, Pleia, vem pra cá, Pleia, vem pra cá, Pleia, vem pra cá. E onde vem isso? Vocês vão pra onde, gente? O raio... O raio... O raio... O raio... O raio pra onde? Ok, e aí vocês vão atrás do raio. É claro. Lógico, aqui é Scooby-Doo. Aqui é verdade. Eu sou... Ai, que isso? Ai, meu Deus. Ok. Ah, legal, tem um... Ai, que susto. Eu tô lagado, tô lagado. Eu tô lagado, eu tô lagado. Herobrine, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você estiver nessa chamada, eu fico lagado, tu filha da puta. Só que ele tá com a voz de tédio, não é nada suspeito. Eu fiquei com fome depois que me teleportaram. Eu não tinha esse vidro aqui antes. Mas o Herobrine faz isso, coloca o vidro no chão. Isso, bora, bora acabar. Vai, Paulo, vai, Paulo. Por fim, você vai. E dizem que tem que quebrar essas letras. Tá de brincadeira com a minha cara. E aí, então eu tô morrendo de fome. Olha pro mapa. A gente quebra. Vamos. Vamos, olha pro mapa. Pra que lado do mapa? Gente, eu acho que a gente... Não! Vou tentar minha renderização. Pera aí. É porque só tava a gente e tem uma cabeça de Steve ali. Ou é porque o Steve é... Tem uma cabeça de Steve é onde? Não, não deixou que não. Pera. Eu tô com vocês. Não, não tô não. Pera aí, Gino. Tem um Steve seguindo... Tem uma cabeça de Steve seguindo a gente. E ninguém aqui tá de Steve. Pera, e cadê? De onde ele tá vindo? Tem um tem aqui. Que isso? Quem te bateu, player? Você tá vendo que é uma cabeça de Steve? É onde? Olha uma cobra. Sai. Vocês não tão vendo não, gente? Eu não tenho o Minimal. Eu não tenho o Minimal. O Herobard não apareceu de novo. Olha pra trás! Para, capeta! Olha pra trás, é zero! O que é o Paulo? É o Paulo! É o Paulo! É o Paulo! É o que é isso? Caiu um cara. É o Paulo zoando. É o Paulo zoando. É o Paulo. Ai, eu vi, ele tá invisível! O que, gente? Ele tá invisível! Não, pera aí, eu só vi. Agora eu vi. Agora eu vi. Pera aí, pera aí. Agora eu vi. Mas foi só um nome, ele tava largado. Mas eu vi só um nomezinho aqui. Tá aí, vocês me deixam ali. Tchau. Aí. Leide, protege! Tá, o curso foi retirado. E aí? Quanto são as suas dúvidas agora? Ele que é o do céu, gente. Ele tava voando. Que puta que me pegue! Ai. Levei dano. Eu tô com fome. Sai fora, sai fora, moleque. Alguém quer quebrar ali a paradinha ainda? Eu vou, eu vou. É sério, na boa. Eu vou pra igreja. Bora, 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 bora. Vamos, vamos. Ai, que ele! Não! Aqui, ele, aqui, ele. Bate, 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 bate! Ele tá batendo. Bate, bate, bate! What the fuck, cara? Eu tô com ele. Sumiu. Quebra, 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 quebra! What the fuck? A Glo's tá orientando pra lá. Vai sair. Corre, 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 corre. Corre daqui. Maluco, que doideira. O Herbert tem lag, isso a gente já percebeu. É, né? E tá invisível, tá barra V. Mas o servidor tem lag, ou seja, tudo que tiver nele vai ter lag. Ou a gente tá com lag e ele que não tá, ou coisa do tipo, né? Ah, é, tem essa também. Tá, eu vou descer, hein, gente? Eu continuo vendo o Steve seguindo a gente. Que siga. Esse Steve tá invisível. Tem, tem um Steve seguindo a gente direto, Lorde. Eu vou ir pro lado contrário. Por que você tá vendo? Ó, no mapa, lá em cima, ó, tem um Steve seguindo a gente. É o Paulo, é o Paulo que tá com coisa de Steve. Ele não tá, não carregou a skin dele ali numa coisa. Mas cadê o Paulo? Tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Ah, é o que tá no mapa, assim, nessa frente, entendeu? Mas eu acho que é o Paulo. Não. É o Paulo, é o Paulo, é o Paulo, é o Paulo. É, não tem nada de novo aqui. Cadê? 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 Cadê aquelas coisas, tudo que tinha sido feito? Ah, aqui foi pra gente brincar de... Como é não? Charly, Charly? Charly, Charly. Charly, Charly. Eita! Eu vou morrer, eu tô com fome. Eu vou morrer. Eu vou acabar morrendo. O raio caiu aqui. O raio caiu... Não, não, não. Aí vamos por física, né, gente? Charly, não sei se conhece, mas tem algo chamado Teoria da Relatividade. E não tem nada a ver com... E o raio só acerta em mim. Em mim também. Aí o raio também acertou em mim. Leia de você! O Lord falou o que que traz dessa sala depois, ele tá ferrado, lembra? Por que que sai bolhas daqui? É, é do... É daquele mod que o Lord colocou. Esqueci o nome. Que sinistro! Bolhas de onde? Tô quebrando tudo que faz parte do demônio. Sai bolhas com caveira aqui, ó. Ah, sim. Ó, na boa, velho. Não quero mais tomar sessão, irmão. Vamos com a bolha. E aí, acabou o reão. Sério? De que mod é isso? Né? Opa. É desse que deixa as madeiras redondas. Ah, tá. Em frente a minha loja tem quatro. Caraca! Caraca! Mas... Ficou louca, hein? Não, mas isso é assustador. Ai, que susto! Cê tá olhando... Nossa, véi! A minha é tipo a noiva cadáver. A ovelha cadáver. A impressão minha, eu tinha uma sombra aí no chão. Eu não vi, não. Sombra aonde? Aqui. Vamos subir. Tinha sombra aonde? O que aconteceu? Nada, nada. Alguém viu isso, é? Eu não vi. O que aconteceu? Eu não. Aqui! Não, fica aí. Bom, galera. O Herobrine aqui, o Nick dele andando... Ó, eu não sei o que fazer, assim, porque... Tá, peraí, né? Ó, como é que ele fica... Aparece no Nick? Pai? Não fica no canto da sala. Eu não sei, ó. Não tem um custom. Todo mundo confirma que não tem um custom. 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 É... As únicas pessoas que estão na rede de Hamashi... Só tá faltando o Ali, que não tá aqui. Parece que eles vão classificar o... Ele tampou a gente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, tampa. Não, tampa. A gente tá seguro aqui dentro. Como assim? Do nada? Tampa! Para, Play. Mas o Alissa não tá, porque ele trabalha um dia sim e um dia não, galera. Aí fica complicado e a gente tem que postar vídeo. Tapa tudo. Nossa, é todo mundo encostando na parede aqui. Vai ser uma besta, não? Tapa tudo. Tapa tudo. Tapa tudo. Tu tá em cima das cabeirinhas aí, Play. Vocês estão ouvindo? Vocês ouviram essas galinhas? Sim, eu também. What the fuck? Peraí, Herobrine foca galinha. Eu escutei galinha também. Olha, muita galinha. Mais galinha. Deve tá lá em cima. Isso aí, eu sou ouvindo bem. Eu escuto as galinhas. What the fuck? Galinha, velho. Herobrine invoca galinha, gente. Onde tem galinhas? E a galinha bate na gente, só pra avisar. Ai, corre. Não, não tem nada aqui em cima, gente. Mas... A galinha tá invisível. Não tem galinha, não. Eu escuto galinha lá. Quem fechou o buraco aqui? Oh, oh, para, velho. Eu vou cair nesse buraco aqui, pô. Né? O pau? Tem um buraco aí? Aqui também tem buraco. Fizeram buraco em tudo quanto é lugar. Que horror. que horror. Gente, eu tô aqui. Não. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo. Vai ficar por aqui. A princípio era para os problemas estarem resolvidos hoje, né? Play. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso como fica feio, tipo... É... Ele falou aí de novo no chat. A mesma frase. Não tem nada. Não tem nada que você tem que parar. Não tem nada que você tem que parar. Não tem nada que você tem que parar. Vem, tem uma porta aqui. Gente, 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 gente. Foi o Paulo que colocou. Fui o que coloquei, menino. E aí, Paulo, para de jogar essas chaves, menino. Oh, menino chato. Bom, então é isso aí. Esse vídeo fica por aqui. Valeu, até a próxima. E fui, tchau, tchau, tchau. Ai, eu tô sangrando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.